Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de planejamento. No primeiro, eu falei sobre a importância de estudar os documentos oficiais, a BNCC, Referencial Curricular Municipal, os livros didáticos adotados pela escola, enfim, de posse dessa visão ampla de todo esse material, chegou a hora de sistematizar o planejamento em um documento para entregar a coordenação da escola. E é isso que vocês vão acompanhar no dia de hoje. Mas, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e comente se você está gostando dessa série de vídeos sobre planejamento. Também, lembrem-se de me seguir lá no Instagram, onde eu estou postando stories diariamente compartilhando coisas da minha rotina como professora. Bora trabalhar! Eu vou começar mostrando para vocês o meu plano de ensino anual de 2018. Notem que ele tem uma determinada estrutura que terá que ser totalmente reformulada por causa das adaptações à BNCC. Então, era assim, essa capa com a identificação, o sumário, ele é todo pautado no Referencial Curricular Municipal. Então, o primeiro tópico seria o nome da área, que é a língua portuguesa, depois os objetivos, os conteúdos, os procedimentos e os recursos. E ele segue esse padrão nas outras áreas, raciocínio lógico-matemático, sócio-histórico e cultural. Lembrando que são nomenclaturas do Referencial aqui de Ribeirão Preto, Ciências Naturais, Arte e Movimento. Depois, vinha o tópico de avaliação, de organização do material do aluno e da professora. Mas, isso daqui meio que ficou para trás, porque eu vou fazer um novo plano baseado, então, naquele material que eu mostrei para vocês, que é fornecido pela editora dos livros didáticos e também baseado aqui na BNCC. Prontinho, pessoal. Plano de ensino anual reformulado. Vou mostrar para vocês como ficou. A identificação, a capa permanece a mesma. Aqui é a minha rede de ensino, que é a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Aqui eu vou acrescentar o nome da escola, o título, plano anual de ensino, quarto ano, professora Miriam Navarro, a cidade e o ano. Esse plano ficou bem mais enxuto, vocês vão entender o porquê. O primeiro tópico, eu coloquei planos trimestrais, objetos de conhecimento, habilidades, atividades, estratégias e cronograma. Documentos em anexo. Então, eu vou anexar esse plano trimestral sugerido pela coleção de livros didáticos adotada pela escola esse ano. Então, aqui contém a referência do material didático, os objetos, habilidades, as atividades e estratégias que serão utilizadas e até uma prévia também da avaliação. Então, eu vou anexar isso aqui com um plano para cada área do conhecimento, certo? Lembrando que o livro didático e este plano são apenas referenciais, não determinarão exatamente como eu vou trabalhar. Eu já disse que eu vou aplicar também sequências didáticas e projetos, mas isso eu vou desenvolver ao longo do ano. Não dá para fazer tudo nesse início. O segundo tópico é a avaliação. Então, eu coloquei a avaliação diagnóstica, que seria o levantamento do conhecimento prévio dos alunos por meio de atividades orais e escritas, as fichas de acompanhamento que eu disse para vocês que são padronizadas aqui em Ribeirão Preto. Nós temos que preencher a cada trimestre, relatando as aprendizagens das crianças. E temos também o portfólio. Então, eu vou colocar essas atividades orais, que eu vou registrar o resultado e as escritas no portfólio. Depois vem a avaliação formativa, ela ocorrerá diariamente através das atividades realizadas na sala de aula e também extra classe, ou seja, as pesquisas, os exercícios feitos em casa, os registros que as crianças produzirão escritos também através de desenhos e outros. Mais uma vez, as fichas de acompanhamento estarão presentes e o portfólio. E teremos também a avaliação somativa, que é aquela que atribui notas e ela é trimestral. Então, seguindo a resolução para avaliação aqui do município, eu vou colocar uma avaliação escrita, valendo 5, uma atividade de pesquisa, valendo 2, a participação em aula, o registro e a organização do caderno, valendo nota 3. O terceiro tópico, ele trata da recuperação, ou seja, como eu vou trabalhar com aqueles alunos que não alcançarem os objetivos, as habilidades trabalhadas. Eu vou fazer uma recuperação contínua com atividades de revisão e reforço dos conteúdos aplicadas semanalmente, então ao final da semana nós faremos essa revisão. Também haverá a recuperação paralela, que a PEC é um projeto novo que está sendo implementado agora, em que as crianças com mais dificuldade terão aulas no contraturno e também uma recuperação somativa para auxiliar esses alunos com dificuldades em sua nota no final do trimestre. Então, atividades de revisão dos conteúdos valendo nota 5 e uma avaliação escrita também valendo nota 5. O quarto tópico trata-se dos passeios programados. Então, esses passeios foram definidos na semana de planejamento, lá no início do ano. Então, teremos atividades na Feira do Livro, que será em maio. Um passeio a ambiente, que é uma estação de tratamento de esgoto. A data ainda não foi definida. E o ensaio aberto da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, a data também não foi definida. Quinto tópico, eu elenquei os projetos. Então, Educando para a Vida já está em andamento e ele vai até maio. A educação alimentar e nutricional é em maio. O projeto de meio ambiente é em junho. E o de consciência negra, em novembro. Lembrando que esses três aqui, eles já são definidos pela própria Secretaria da Educação. Então, já estão previstos até mesmo no calendário escolar. E o projeto de leitura, ele é contínuo, vai de fevereiro a dezembro. Nós tínhamos um determinado projeto que se chamava Sementear. Eu não sei se ele vai continuar este ano ou se nós elaboraremos um novo projeto. Portanto, esses projetos não estão detalhados. Eu coloquei aqui uma observação que eles serão encaminhados posteriormente. Então, toda aquela estrutura de projeto com objetivos, conteúdos conceituais, procedimentais e etc. Eu vou organizar e vou enviar depois. O sexto tópico, ele trata dos materiais e recursos que serão utilizados. Então, é importante prever para que a escola possa providenciar o que está faltando, tá? Então, eu coloquei aqui um kit escolar básico que foi fornecido pela prefeitura. Com caderno, lápis, borracha, apontador e etc. Eu coloquei os livros didáticos, paradidáticos e de literatura infantil. Também anotei a observação que a lista detalhada será encaminhada depois. Porque eu preciso ver quais livros estão disponíveis na biblioteca, quais eu encontro em PDF. E se a escola vai precisar providenciar algum, então essa lista vai depois. Recursos tecnológicos. A escola já possui esses recursos, tá? E eu só preciso me lembrar de fazer os agendamentos. Então, eu coloquei o datashow, computador, internet. Objetos de aprendizagem são softwares, jogos, que podem auxiliar aí no desenvolvimento das aulas. E também o rádio para as músicas. Outros. E esses aqui, provavelmente, eu vou pedir para a diretora providenciar. Papel vegetal, quadriculado, massinha. Por que eu coloquei isso aqui? Lembra que eu dei uma olhada nos livros didáticos. E já tive consciência, então, do que eu vou precisar. Que materiais eu vou precisar para trabalhar. Pelo menos inicialmente, então eu já elenquei aqui. E o sétimo tópico são as referências. Que eu utilizarei para trabalhar, né? Então, referências básicas aqui. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. O Referencial Curricular Municipal. A coleção adotada dos livros didáticos. E esse aqui é o meu livro de História e Geografia, que eu disse a vocês também no outro vídeo. Que pertence a uma outra coleção. Esse plano é um esqueleto, como vocês podem ver. O grosso, né? Dos conteúdos estão aqui. E os outros detalhes que estão faltando e que eu coloquei observação serão desenvolvidos, então, ao longo do ano. Mas já é um norte muito legal para a coordenação saber o que eu estou trabalhando. Para eu saber como vou trabalhar e também o que precisa ser feito. Muito bem, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E no próximo vídeo de planejamento, eu vou mostrar para vocês como eu organizo as atividades do trimestre. Não percam! Então, até lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.